em espírito e em verdade a palavra de Deus fala que o Senhor está buscando os verdadeiros valoradores que o adoram em espírito e em verdade em espírito em verdade te adoramos te adoramos em espírito em verdade em espírito te adoramos te adoramos te adoramos em consciência em espírito em espírito te adoramos em espírito Amém. 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 Amém.